Abertura da primeira carta de São João Filhinhos, esta é a última hora Ouviste dizer que o Antifristo virá Um efeito Muitos Antifristo já apareciam Por isso, sabemos que chegou a última hora Eles saíram do nosso meio Mas não eram de nossos Pois se fossem realmente os nossos Teriam permanecido todos Mas era necessário pegar claro Que nem todos são de nossos Vós já recebestes a missão do santo E todos têm os conhecimentos Se eu vos escrevi Não é porque me lembrares a verdade Mas por que a conhecerem-se? E por que nenhum momento Provenho da verdade? Palavra do Senhor Graças a Deus